Dói, Megatron Dói, Dói, Dói É mais uma do fluxo de rua cara Pique Mandelão Vai apoiando a mão no Megatron por Henrique na sequência te dou saradão Vai apoiando a mão no Megatron, que na sequência te dou sarradão Melodia nova, ritmo de verão Par moleque dança horrores ao som do paredão Então vai com a bum, vai com a bum, vai com a bunda no chão Espanja a sensualidade, vai ter mil população Espanja a sensualidade, vai ter mil população Vai com a bum, vai com a bum, vai com a bunda no chão Então vai com a bum, vai com a bum, vai com a bunda no chão Então vai com a bum, vai com a bunda no chão Esse é o DJ Nardo, pisando no fio do paridão Vai apoiando a mão no Megatron, que na sequência te dou sarradão Vai apoiando a mão no Megatron, que na sequência te dou sarradão Melodia nova, ritmo de verão Par moleque dança horrores ao som do paredão Então vai com a bum, vai com a bum, vai com a bunda no chão Então vai com a bum, vai com a bum, vai com a bunda no chão Espanja a sensualidade, vai ter mil população Espanja a sensualidade, vai ter mil população Vai com a bum, vai com a bum, vai com a bunda no chão Então vai com a boa, vai com a boa, vai com a boa andar no chão Então vai com a boa, vai com a boa, vai com a boa andar no chão Esse é o DJ Nano, pisando no fio do palidão